Aqui no Bazar Nosso Lar é assim, você vem com bastante calma, sem pressa alguma, traga toda a sua família, seus amigos, porque você vai encontrar peças novas, semi-novas, peças com etiqueta. O que você está precisando? De biquíni? De maiô? Você encontra aqui. Bazar Nosso Lar tem biquínis e maiôs por R$ 5,00. Calças jeans femininas, gente, olha quantas araras, uma grande variedade, lavagens também, por apenas R$ 4,00. Calçados por R$ 3,00. Roupas infantis, gente, a criançada perde muito, né? Tem para os meninos, para as meninas, por R$ 3,00. Lembrando você, Bazar Nosso Lar e Estacionamento é cortesia, o ambiente é super acolhedor, as meninas são fantásticas aqui, tem um ar-condicionado bem gostoso para você passar o dia, tem livraria, tem lanchonete para você, para a sua família, é muito gostoso mesmo. De segunda a sexta, das 9h às 22h. Sábado está aberto, das 8h às 16h. Domingo, das 8h ao meio-dia. Rua da Abolição, 1553. Mais informações, o telefone é o 3233-5596. Preço, qualidade é aqui no Bazar Nosso Lar, esperando por você. Vem!